Um senhor de 55 anos ficou ferido ao ser agredido a marteladas em Paranavaí. Esse fato aconteceu em um residencial da cidade. Osmiro Farias, de 55 anos, ele estava trabalhando em uma residência quando notou algo de estranho. Uma adolescente de 14 anos estava trancada dentro da casa, gritando por socorro porque um outro homem havia invadido a casa e estava tentando forçar a entrada. Ao ver a situação, Osmiro não pensou duas vezes, mas foi correndo saber o que estava acontecendo quando o autor pegou o martelo que estava na área de casa e desferiu marteladas nas costas de Osmiro. Eu conversei com exclusividade com o filho de Osmiro que contou em detalhes como tudo aconteceu. Meu pai estava trabalhando em uma residência e no horário de almoço dele ele estava para o lado de fora. Aí a filha da dona da casa, onde ele estava trabalhando, chegou da escola. Assim que ela chegou da escola, entrou para dentro da residência. Aí foi onde o elemento chegou, foi até atrás dela dentro da casa e meu pai viu e entrou para dentro. Aí chegou lá, ele estava tentando arrombar a porta da casa. Meu pai foi tentar tirar ele lá de dentro e ele catou meu pai de martelada. Aí deu quatro marteladas nas costas dele. E como é que está o seu pai? Então, deu... como é que eu posso dizer? Furou o pulmão dele, agora ele está na Santa Casa com dreno para retirar sangue e água do pulmão e esperando o vácuo para ir para o bloco cirúrgico. Ou seja, o seu pai foi fazer algo bom, né? Foi defender a menina e aí acabou? Acabou sendo prejudicado, né? E agora, como é que está? Ele está esperando a cirurgia? Ele está esperando a cirurgia. Ele está agora na sala de emergência, né? Não conseguiu visitar ele hoje. A gente está esperando ele ir para o quarto para depois ir para o bloco cirúrgico. De acordo com informações do delegado da mulher da cidade de Paranavaí, doutor Luciano, a mãe da jovem de 14 anos esteve na manhã desta terça-feira aqui na Delegacia da Mulher registrando um boletim de ocorrência e pedindo uma medida protetiva de urgência em seu desfavor e da sua filha, já que ele frequenta as proximidades da casa. E o procedimento foi encaminhado então à Justiça e será decidido em juízo no momento em que analisar a prisão em flagrante. Entre os crimes que ele deve responder está a violação de domicílio, já que ele invadiu esta residência, também injúria racial e ele deve também ser enquadrado no crime de importunação sexual.